Policiais do Canil apreenderam menor de idade por tráfico de drogas no conjunto Newton Siqueira Sopa, os prédinhos. O adolescente foi surpreendido no bloco 21, portando 28 cigarros de maconha e uma pequena porção de maconha. Graças novamente às informações da população de Ben de Barretos, dava conta de que um adolescente estaria ali no bloco 21 do conjunto habitacional Newton Siqueira Sopa e que estaria vendendo entorpecente. De imediato nós fomos até o local para fazer a averiguação e deparamos realmente com um adolescente sentado aí nos fundos do bloco, manuseando entorpecente. Na ocasião ele não só manipulava, como também embalava vários cigarros feitos por ele, artesanalmente. Cerca de 28 cigarros e mais uma porção de maconha que ele embalaria. O jovem já é conhecido nos meios policiais. O menor foi encaminhado ao plantão policial, ficando à disposição da justiça. Já é a quarta vez que esse adolescente é detido no mesmo fato. Inclusive já tinha medida de liberdade assistida, impetrada pelo juiz e ele não estava cumprindo. Foi encaminhado até a delegacia e novamente vai ser conduzido posteriormente à infância e juventude. E aí E aí E aí